O nosso maior anseio é ver a face do nosso amado, Jesus Cristo, ô glória! Como vai ser quando eu o encontrar? E qual é a visão de Jesus sobre mim? Jesus, o meu anseio é sempre te agradar, te peço pra que nunca se afaste de mim Jesus, quero morar contigo no céu, viver ao teu lado é o sonho meu, a fonte de águas vivas que enjorra de mim Jesus, quero estar contigo lá no céu, e não viver o gosto amargo do fel, é um verdadeiro abismo estar longe de ti Quero mais, mais de ti Vem guiar, guia-me, toma o controle sobre mim Quero mais, mais de ti Vem guiar, guia-me, toma o controle sobre mim Te amo mais que tudo, tu és tudo em mim Te amo mais que tudo, tu és tudo em mim O nosso maior anseio é ver a face do nosso amado, ô glória! Jesus, quero morar contigo no céu, viver ao teu lado é o sonho meu, a fonte de águas vivas que enjorra de mim Jesus, quero estar contigo lá no céu, e não viver o gosto amargo do fel, é um verdadeiro abismo estar longe de ti Quero mais, mais de ti Vem guiar, guia-me, toma o controle sobre mim Quero mais, mais de ti Quero mais, mais de ti Vem guiar, guia-me, toma o controle sobre mim Te amo mais que tudo, tu és tudo em mim Te amo mais que tudo, tu és tudo em mim Glória! Digita um amém aí, vai! O nosso cérebro é a face do Senhor! Foi! Eu sei que você quer vender muito mais, eu sei que você quer lucrar, alavancar o seu negócio E nada melhor do que fazer uma música especialmente pra isso Pra divulgar os seus produtos E eu vou te ajudar a fazer isso Você vai ter um alcance muito maior Você vai entrar em contato comigo nesse perfil que está aparecendo aqui E eu vou ter o prazer de te atender, tá bom? Você também que é pré-candidato Ou você que já lançou a sua candidatura Entre em contato comigo também nesse perfil E eu vou ter o prazer de fazer o seu jingle Eu quero ver você alavancar de vez Até a próxima!